Deixou mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Me fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Me fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Se chegou bagunçadamente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir E o seu sorriso tímido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando Enquanto a gente vai se ver de novo Eu te dei de volta na minha cama de calcinha Na minha blusa nossa chama não se apaga Nem cozinha só de chuva Bebe uísque e fuma um caldo rebolando Na piscina nossa onda nunca acaba Nossa onda é infinita Daaaah Ninguém não me entendeu Como você consegue ser assim tão linda Daaaah Eu não aguento mais viver pensando em ver você Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Me fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Gosta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Me fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Eu posso fazer tudo ser melhor do que seu ex um dia te fez Eu posso fazer tudo ser melhor do que seu ex um dia te fez Eu posso fazer tudo ser melhor do que seu ex um dia te fez Eu posso fazer tudo ser melhor do que seu ex um dia te fez Eu posso fazer tudo ser melhor do que seu ex um dia te fez Eu posso fazer tudo ser melhor do que seu ex um dia te fez Eu posso fazer tudo ser melhor do que seu ex um dia te fez Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que na última noite E fazer bem melhor do que seu ex um dia de feliz Eu posso fazer tudo ser melhor do que seu ex um dia de feliz